Olá gente, do meu canal, o meu aniversário está aqui, ó. Ele está contra a cana, dois, dois anos, dois, dois anos, dois, 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 e vou buscar meu avô e vou buscar meu avô calça sandália a gente me riu é uma olha gente a sandália que eu vou que espera aí espera a gente abre o portão segura a camisa v não é chapa vc 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 O que é isso? O que é fúria?